Esse chá não dá doce Põe mais Mete mais açúcar pra cunhar mais Mete mais açúcar pra ficar doce Mete mais açúcar pra cunhar mais Mete mais açúcar pra ficar doce Mete mais açúcar pra cunhar mais Mete mais açúcar pra ficar doce Mete mais açúcar pra cunhar mais Pra ficar doce, pra doce a mais Música Esse chá não tá doce Do arraso, lhe avisa Põe mais Mais açúcar e prova Lhe mexe, lhe fala se tá doce Ou não Mete mais açúcar pra cunhar mais Mete mais açúcar pra ficar doce Mete mais açúcar pra cunhar mais Mete mais açúcar pra ficar doce Mete mais açúcar pra cunhar mais Mete mais açúcar pra ficar doce Mete mais açúcar pra cunhar mais Pra ficar doce, pra doce a mais Loiado arraso 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 Esse chá não dá doce, esse chá não dá doce Põe mais Esse chá não dá doce, esse chá não dá doce Põe mais Põe mais Mente mais açúcar pra cunhar 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 mais Pra ficar doce Pra doçar mais Pra doçar mais Pra doçar mais Pra doçar mais Mente mais açúcar pra cuidar mais Pra ficar doce, pra doçar mais Pra doçar mais Pra ficar doce, pra ficar doce